Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, ativado, deixa o likezinho, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o like, deixa o like, é gente Estamos aí com a build do Ash, né, e vamos mostrar o seguinte, o vídeo anterior eu fiz o seguinte, eu deixei, eu fiz uma build do Ash Mas pra jogar em conjunto, essa aqui é mais uma build solo, beleza? O que a gente fez? Eu vou narrando aqui a cena e vocês vão entender Lembrando, como eu tô jogando sozinho, né, o jogo quando tá solo, você pode pausar, beleza? Então eu vou continuar aqui, vou acompanhar aqui os últimos minutinhos aqui, ó, tá? Pra ele dar quase uma hora de jogo, tá? O que eu tô fazendo aqui, ó, tá? Eu tô ficando na sombra, certo? E basicamente, alguns deles são hitkill, tá? Outros nem tanto O que eu vou fazer aqui, ó? Eu jogo um da Alkitab, com essa bolinha aqui, pra não ficar tomando dano Certo? Sempre o 2, que é a sombra do Ash, eu uso, ó, usei, tá vendo, ó? Beleza? E o que eu fiz aqui, né? Dá mais ou menos uns 20, quase 30 segundos, tá? E a ult do Ash, eu uso assim, ó, pt4, tá? Ativei, tá vendo que tá umas sombras minhas batendo ali, ó? Tá vendo ela pulando, branquinha ali, tá vendo, ó? Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele quase... Não dá um hitkill, porque eu não coloquei... Não é o foco dessa build, tá? Mas ajuda bastante a dar o dano, apertei o que, ó, apertei de novo aqui Mas o legal dessa build aqui, que é matar o Acólita Você vai prestar atenção em como o Acólita vai morrer Deixa ele só deixar aparecer aqui Ó, aí tá por algum canto, cadê o Acólita? Eu quero mostrar pra vocês, cadê? Ele tá aqui, ó Um, cadê? Bota aqui Um, dois, três, quatro, morreu Cadê? Atropelou? Foi atropelado o Acólita Ah, coitado do Acólita, tô bom Então é o seguinte, se você quer montar uma build com um amigo Pra fazer esse tipo de aço E você tem preocupação com o Acólita, né? Que vai estar batendo você, matando Vai com o Ash O Ash, ó, tá vendo, ó Aí o bom dele é o seguinte, né, gente, ó Lógico que Aqui, o que é mais chato nesse build aqui É falta de mana, tá? Então, assim, eu não tenho Vocês vão perceber Então você procura sempre matar aqui os Anciente Aqui, porque eles que tinham nossa mana, tá? Mas de resto, o bicho aqui, ó Sai sabogando Às vezes você vai precisar fazer o que? Pegar Live Support, tá? Nem sempre Mas... Achei que era... Um, cada cinco, seis minutinhos Você ia pegar Ó, peguei o 4 do Ash aqui, tá, ó Ele vai estar marcando ali uns bichos Tá, em vermelho ali em cima Ele vai ficar uma aura vermelha ali, ó Se eu apertar o 2 de novo, pra ir invisível Se eu apertar o 4 novamente, ó Ele sai usando as copias Quer ver, ó Olha lá Um branco ali, outro branco ali Ele dá um golpe de finalização Mas eu mostro pra vocês a vida já, já Vamos só apertar uma horinha aqui E a gente vai pra extração Beleza? Meu, eu vou fazer uma Live Eu quero ver até onde esse Ash vai, entendeu? Até onde esse bichinho consegue ir Por enquanto, uma hora Eu fiz duas vezes hoje De uma hora Sossegado, entendeu? Então é só questão de ver se... Sei lá Vai aguentar até mais duas, três horas Sei lá Tá, uso aqui, ó Um da Octavia Olha lá, tá vendo? Cadê a bolinha? E os bichinhos estão lá, ó Conseguindo ela Beleza? Fico mais tranquilo Tá, a outra build é mais... A outra build é mais... High-tech Essa aqui Opa, deixa eu pegar o Acolito, hein De novo aqui E assim, pras duas build que eu fiz Tanto de ontem, né De hoje Meu, o Acolito tem que tomar uma surra Que é inescritível Inescritível O bicho apanha demais, ó Você vê aqui pelos inimigos aqui, né Dos mob Mesmo os mais... Pancada, ó Vamos ver aqui, ó Ó, vou apertar aqui o 4 Ó, vou executar, ó Tá vendo? Ó, agora o meu parte branco está pulando Aqui, vê? Olha ali, ó Vem, o que tem uns branco ali Pulando, ó Tá, parece um fantasma É a ult do Ash Uso dois O invisível E vai Muito tranquilo, meu Muito tranquilo Ó, o Pd4 pra ativar Tá, aqui tá ativo a ult dele Tá Quando o Pd4 de novo Ele vai sair batendo nos bichos, tá Ó, tá matando 18 bichos 27 Pd4 de novo, ó Pd4, ó lá Viu? Que ele dá um hit aqui, ó Ó lá, ó lá Bom, né Rapaz É assim, a outra build não era focada na ult dele, tá Essa aqui eu foquei mais no 2, tá Uma bolinha no kitável A gente não tá morrendo Ó, vou apertar aqui o nosso porte E vou deixar o 4 ativo Só ativo Porque eu ativei o 4 Pra quê? Pra quando vir uma colita Tá, eu tenho menos bichos aqui na área Aí vocês vão perceber que ele vai morrer mais rápido ainda ele Por enquanto eu não vou atacar o colita, tá Ah, atacar a ult Só esperar ele vir a colita Vem a colita Usei o 2, foi o invisível Tá Morrido agora Pá, pá Aí vocês vão perceber aqui, ó Tô jogando aqui há Uma hora Ó, agora vem, ó Vai vir a corte Vou esperar aí Eu não vou usar a ult agora Quando a corte aparecer aqui Vou apertar o 4 Acho que é pra ultar Deixa ele aparecer aqui Pode aparecer Usei o 4 Vamos nele lá Cadê você? Opa Ó, esse aqui quis bater em mim Esse quis tomar Labada Mas não foi dessa vez não Uso o 1 aqui Beleza Vamos pra extração agora Essa só dá pra cima Acho que é E aí vamos usar a build pra vocês Essa build ficou legal Essa buildzinha aqui E o que salva dela aqui Olha só Aqui que eu gosto de ficar Fazendo essa experiência Gosto de ouvir Mas tudo bem Aí também vale a pena Mas vocês vão acompanhar A build Ficamos aqui uma hora, né Deu um pouco mais Porque eu fiquei pausando o jogo Pra ir tomar café Tá vendo, ó 1h16 Deu uma hora de play Deu 16 minutos Falou, gente Deixa eu aproveitar aqui também, né Vamos tirar aqui A câmera Que o pessoal vai ficar assim Mas vamos lá Calma, calma Que é muita coisa nessa hora Aqui Cadê, cadê Cadê Vamos tirar isso aqui Beleza E vamos tirar a moldura também Calma, calma Calma, calma Vou mostrar aqui, ó Pronto, seguinte Vamos lá mostrar A build A buildzinha aqui do oeste Agora o bichinho ficou forte, né Vamos lá Para build Eu vou mostrar primeiro Toda essa parte aqui, ó Da alteração A outra também é boa, gente A outra build também é boa, tá Vamos lá Eu vou até mostrar um pouco A diferença de uma para a outra O que a gente fez aqui, ó Na de ontem Tá O que a gente fez A gente usou Ó A gente usou aqui, tá vendo O do Gauss Show Só que assim Eu usei um Grace Tá em um Fury Agora o de hoje Diferente Olha lá Eu usei outro mod, tá vendo O ataque Por que eu usei o ataque, ó Olha lá No acerto 15% de chance De mais 60 De velocidade de ataque A armas brancas Durante 2 segundos Então Eu bato mais rápido, tá E o Akane Fúria Que é o que? No acerto crítico 60% de chance De mais 180% de dano A arma corpo a corpo Durante 18 segundos Então você vê que O Acólito Quando eu entro aqui Toma uma porrada Então o que eu fiz? Tirei a 1 dele E joguei a 1 da Octavia Beleza? Aqui é pro bicho ficar distraído O que eu fazia lá? Sempre eu deixava ativo 2 Pra ficar com essa fumacinha aqui Pra não tá tomando porrada Aí o que eu fazia? Usar o 4 Que é o Blade Storm Que marcava os inimigos Depois Apertar o 4 uma vez Depois apertar o 4 novamente Aí praticamente quase Dá uma Hit Kill nos bichos Beleza? Isso Quase uma hora, tá? Com o Steel Charge aqui Beleza? Pra dar mais ou menos Dano na minha arma Corpo a corpo Coloquei um pouco mais de alcance aqui Então eu preferi deixar o alcance aqui Até poderia trocar aqui Mas deixei o alcance aqui Beleza? Porque eu tô com alcance Por causa da bolinha aqui Por causa da bolinha aqui do octável Tá? Foi aí que vem a duração Prime Continuous Aí joguei aqui Tá vendo? O Naramon Pra dar mais Mais Duração Tá vendo? E mais isso aqui Os 3 mods aqui Me dão duração Aí eu pus o overextend Só pra poder dar uma segurada Tá vendo? Perdi um pouco de força Mas pra não perder tanto alcance Porque isso aqui me dá Duração Mas me tira Me tira alcance Aqui já me Me dá alcance E me tira A fortabilidade Beleza? Joguei os Gladiators aqui Um só Aí tá aqui Mais um alcance aqui também Tá vendo? Mais duração Desculpa Mais duração aqui também Tá? Então eu tô com O Comet Drift Beleza? Acho que foi bastante isso aqui Bom Isso é o vídeo dele Tá? O que a gente fez também? Aí que vem a O cheio da questão Arminha branca Hum Azalzinha Ó Conexão Varget Ruang Punho Laca E Golpedor Bala Tá? Então é uma bala Essa faca Essa faquinha Tá animal Gente Beleza? Aí vem aqui Naramon Né? Pra quê? O Naramon Eu tô usando o Power Spike Ó Pro meu contador de combo Não cair Tá? Basicamente só é por isso Dá pra jogar sem? Dá Tá? Mas é que Se você tiver Vai ajudar bastante Tá? Eu gosto de usar isso aqui Demais nas minhas builds Ah Que a gente tem também aqui Hum Eu vou mostrar rapidinho A Celtra Tá? Mas nem vou Só pra vocês terem Contei a Celtra aqui Tá? O Riven aqui também Tá muito baixo Mas aí você põe Alguma coisa pra dar dano Tá vendo? Beleza? Aí temos a Nucle Curva Eu não usei aqui Não usei Tá? Deixa aqui Pra vocês verem Tá? Mas também Ó Eles Eles nerfaram demais Nas armas Ah Beleza Beleza Agora vamos lá Pra Azal Beleza? Aí que vem Ó Tá? Aí que Aí a Zord tá com o que? Tá com isso aqui Com essa Akane Tá? Porque ele vai me dar mais Ó Alplicarife de status Essa arma não tem tanto status Tá? Mas um pouquinho Que ideia de status Alheia já ajuda Pra bater Tá? Aí que eu fiz aqui Ó gente Eu fiz uma de corrosivo Você também tem Uma outra versão Que eu fiz aqui Ó Tá? De viral Tá? Aí pode ser Tanto viral Quanto corrosivo Beleza? Joguei o Bloodhud Eu já fiz um vídeo Sobre isso aqui Tá o Whipping Hound Aqui Esses três aqui Spendemos Tá gente Beleza? Joguei aqui Um apogulho alcance Quem não gosta de alcance Pode trocar por outra coisa Mas eu gosto de ter alcance Joguei aqui Mais um Tóxico Né? Mais toxo aqui Tá vendo? Porque o que aconteceu Eu tenho elétrico Se você não tiver aqui Ó Você pode jogar aqui Um elétrico Aqui tá gente Pra quê? Eu já achei Até fiz aqui Ó Pra tá fazendo Deixa eu ver Se você joga um elétrico Aqui Pra mim No meu caso Não vai mudar nada Né? Pra quem não tem O Cadê? Posso jogar um gelo Vai pra o quê? Vai pra viral Se você jogar um Cadê o elétrico? Aqui ó Elétrico Beleza? Vai ser a mesma coisa Tá? Então pra quem não tiver O Um Riven Taca aqui um dano Dano crítico Alguma coisa Tá? Beleza? E aí você vai ter um Corrosivo Basicamente é isso gente Tá? Espero que tenham gostado do vídeo Ou falando isso né Deixa o like no vídeo Não custar nada O BBT não puder ajudar a gente Né? O BBT não pediu E só deixar o like no vídeo Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente Deixa o like no vídeo aí Vai Não custa nada Que graça Só apertar o dedinho ali Alô Tchau Deixa o like Por favor E aproveitando também Mandar um abraço Para o pessoal Que anda apoiando O canal né O Luiz Augusto Belkite O Luanderson O J.R. Romero Paulo Gomes André Costa B.Juan Gabriel Luiz Antônio DNS E Luiz Augusto E Luiz Augusto Que eu estou Substituir Beleza Sempre uso o 2 Tá Que é o Smoke Screen Smoke Screen Smoke Screen Smoke Que é fumaça Beleza Solta uma bomba de fumaça Que atordou os inimigos O 3 Eu não usei Pode não usei Até podia estar tirando O 3 Tá Mas não é a opção De ficar mais fácil No teclado O 1 É mais fácil Para mim E o 4 Que eu também usei Nessa build Então o que eu faço O 4 Para limpar o mapa Mas o que eu faço Eu espero Vim um pouco o acólito Uso o 4 Ali Tipo Não é destacando Ele marca os inimigos Quando o acólito Aparecer Você aperta o 4 Vai limpando A sombra nossa Vai matando os inimigos E aí você Pulveriza o bichinho Tem uma passiva Aqui também Dele Efeitos de sangramento Causados nos inimigos Que seria legal Também isso aqui Você usar Tá Dá mais dano ainda Vamos pessoal Então Deixa o like no vídeo E até mais E foi Esse foi o segundo O vídeo do Ash Acho que a gente já Meio que Deixou pronto Talvez até teria Uma outra build Para fazer Com o Ash E eu estava pensando Em montar uma build Gente De espionagem Eu vou fazer uma build De espionagem Eu não sei se vai ser Tão efetivo Mas eu vou fazer Depois Quem sabe Até para brincar Como ele fica invisível Quem sabe Dá até para brincar Falou gente Então deixa o like No vídeo Essa foi Uma vida de duração Usando o Kitavia Se você não tinha o Kitavia Dá para ver também Então Vai ser um pouco mais difícil Vai Mas dá para brincar Falou Então deixa o like No vídeo E até mais Fui Valeu Tchau 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 Tchau